O adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é, portanto, um jogo que promete muito. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? Sandero. Vem aí o André. Roger Guedes. Gil. Cantilho. Fagner. Renato Augusto. Gil. Cantilho. Manda pra frente. Arma a correria. Thiago Neves. Thiago Neves. Rainer. Paulinho. Mocelin. Manda a bola pra longe. Rainer. Tomou um encontrão. Legal disse o árbitro. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Olha que boa jogada. Olha que boa jogada. Mais uma bola esticada. O árbitro deu tiro de meta. O árbitro deu tiro de meta. Sandero. Thiago Neves. Quinze minutos no relógio. Zé Wellison. E aí na base do lançamento. Agora dá-lhe contra-ataque. Dá-lhe velocidade. Arrumou. Prendeu. Segurou. Fábio Santos. Mais uma bola pra frente. E acapou com a história do ataque. Roger Guedes. Limpou. Dá até pra riscar o chute. E o juiz agora marca a falta. Falta, Kleber. Bem marcado. Faltou o cartão. Direto pro gol. Fábio Santos. Bola no chão. Prendeu. Jogou atrás. Bateu pro gol. 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 Afastou lá dentro da área. Olha pra área. Gingo. Olhou pra área. Juliano. Bola esticada. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Everaldo. Gil. Cantilho. Gabriel. Boa bola. Ele pede escanteio e o juiz viu mesmo o desvio. Toque de cabeça. Tava no meio da área e cabeceou com perigo. Roger Guedes. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Juliano. Renato Augusto. Juliano. Desloca de maneira irregular. Fábio Santos. Fábio Santos. Limpou. Dá até pra riscar o chute. Bola esticada. Tem até espaço pra cruzar. Bateu pro gol. Pega Castiel. Agora é cuidado com o contra-ataque. Thiago Neves. Sandero. Zé Wellison. Viu e abre pra ele. Abriu o espaço. Mandou a pancada. Cantilho. Roger Guedes. Vai na base do lançamento. Paulinho. Mocelin. Thiago Neves. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Zero a zero o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações pra você conferir. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Fagner. Gil. Faz a bola esticada. Zé Wellison. Thiago Neves. Usou habilidade. Tocou boa bola. Chegou perigosamente. Gol. Gol do Corinthians. E aí E aí 1 a 0, resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Gil. Fábio Santos. Busca no meio, faz o lançamento longo. Roger Guedes. Renato Augusto. Sander. Agora apertou e tocou a bola para fora. Fagner. João Vitor. Cantilho. Fagner. Sander. Sander. Foi boa a bola, hein? Dá um tapa na bola ao goleiro. Limpou. Bateu. Isolou. Cruzamento feito. Manda a bola para longe. Everaldo bateu para o gol. Gabriel. Gabriel. Juliano. Juliano. Teve dificuldade. Perdeu a bola. Fábio Santos. Fábio Santos. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Olha que boa a bola. Olha que boa a bola. Olha que boa a bola. Juliano João Vitor Cantilho Juliano Vem aí o André Outra bola lançada Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque Toca a bola à frente Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe, conseguiu a jogada Dá pra bater no gol A ideia é boa A execução também Na chance do gol Não era um balde de água fria Era uma caixa d'água Fria Cabeçada Passa perto sem desvio Por muito pouco Não bota mais um na rede A bola foi Foi desviada Pra linha de lado Roger Guedes Foi boa a bola Bola lá pra dentro Olha o toque de cabeça Afasta o perigo Renato Augusto Gabriel Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Perdeu a bola Reiner Bota na frente Dá o bote Toma a bola Muito bem Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima Cantilho Tira Joga pra longe Tiago Neves E nesse momento O árbitro Apita Fim de jogo Num jogo Muito bem disputado Vibrante Grande jogo Né Casado Grande jogo Fantástico Era aquilo que a gente esperava mesmo Na atualidade Era isso aí Cansados os jogadores